Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. O São Paulo teve uma atuação muito ruim diante do Botafogo e foi derrotado por 1x0 e segue sem vencer fora de casa neste Brasileirão. Com este resultado, o Tricolor permanece com 18 pontos e cai para a 5ª colocação da tabela de classificação com 4 vitórias e 6 empates e 2 derrotas, com 17 gols feitos e 13 sofridos. O próximo jogo do São Paulo é contra o Palmeiras na segunda-feira, às 20h, no Estádio do Morumbi, pela 13ª rodada do Brasileirão.